Na entrada da grande área bateu para o vão! GOOOOOOOL! Comentes do futebol, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre o fim melancólico da passagem do técnico Maurício Barbieri pelo Vasco. Após a sexta derrota consecutiva no Brasileirão, a situação ficou insustentável para o treinador, que foi hostilizado pela torcida e deixou o clube pelos fundos. Vamos conferir todos os detalhes dessa história. A última partida do Maurício Barbieri no comando do Vasco foi marcada por altos e baixos. A torcida lotou o estádio São Januário e apoiou o time durante boa parte do confronto. O primeiro protesto contra Barbieri veio com o gol anulado do Goiás no final do primeiro tempo. Antes mesmo do VAR cancelar o lance, os torcedores não pouparam críticas e gritaram, Ei, Barbieri, vai tomar! Esses mesmos gritos de revolta foram ouvidos durante o intervalo. No segundo tempo, o treinador tomou a decisão de substituir Marlon Gomes por Pedro Raul, e isso parece ter esgotado a paciência da torcida. Os gritos de burro, 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 ecoaram por todo o estádio, evidenciando o descontentamento dos torcedores com as escolhas do técnico. Após o apito final, a derrota por 1 a 0 para o Goiás selou o destino de Barbieri. O técnico deixou o gramado de São Januário escoltado por seguranças, sob vaias e hostilidades da torcida. No vestiário, após a partida, a demissão foi comunicada. Não houve coletiva de imprensa do treinador, que preferiu evitar os jornalistas presentes no estádio. O Vasco optou pelo silêncio, sem dar explicações ou oficializar o desligamento de Barbieri. Barbieri ficou à frente do Vasco por seis meses, com 24 jogos disputados. Foram nove vitórias, quatro empates e onze derrotas. Com a sequência de resultados negativos, sua situação tornou-se insustentável. Durante sua passagem pelo Vasco, Barbieri protagonizou algumas polêmicas que contribuíram para aumentar a rejeição por parte da torcida. Em uma coletiva de imprensa, após a derrota para o Flamengo, um vídeo viralizou mostrando o treinador sorrindo, o que irritou ainda mais os torcedores. Após a partida contra o Goiás, Maurício Barbieri se reuniu com os dirigentes do clube no vestiário. A decisão pela interrupção do trabalho foi tomada em comum acordo, marcando o fim de uma era no Vasco. O clima ficou ainda mais tenso após o apito final. Torcedores atiraram sinalizadores em campo, e os jogadores do Vasco precisaram deixar o gramado protegidos pela polícia. Maurício Barbieri foi um dos alvos dos xingamentos e críticas da torcida. Com um aproveitamento de 43%, Maurício Barbieri deixou Vasco na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em onze partidas. Além disso, o time foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca pelo Flamengo e na segunda fase da Copa do Brasil pelo ABC. E aí, galera, o que vocês acharam do fim melancólico da passagem de Maurício Barbieri pelo Vasco? Quais foram os erros cometidos pelo treinador? Quem deve ser o novo técnico do Vasco? E assim encerramos mais um vídeo aqui no nosso canal. Deixem seus comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!